Número 2, Felipe Melo. Jogador que ficou muito marcado pelas entradas violentas. Ele também tem a fama de ser um jogador que tumultua o jogo e é sempre visado pelos juízes. Na temporada atual, ele já levou 11 cartões amarelos em 37 jogos, sendo que na maioria deles, o jogador começou no banco de reservas. Apesar da fama de Maui às vezes parecer até um pouco maluco, Felipe Melo costuma ser odiado apenas pelos rivais. O seu estilo explosivo e o espírito de liderança, geralmente fazem os torcedores dos clubes que o defendem o idolatório.